Um homem que não teve a idade divulgada, ele morreu, gente. Isso aconteceu agora pela manhã, na MG447, ali no trecho, entre Miraí e Guiricema. Ele conduziu um caminhão carregado de etanol. E, de acordo com o corpo de bombeiros, o veículo capotou e caiu numa ribanceira, gente. Você tá vendo as imagens aí na tela já, as rodas pra cima da carreta. A vítima ficou presa nas ferragens e, infelizmente, morreu no local. Ainda não se tem informações se tinham outras pessoas dentro do veículo. E, até o fechamento dessa edição, militares do corpo de bombeiros ainda estão lá no local dessa ocorrência, acompanhando esse fato.